O que eu acho da comida é... Quanto mais aventureira for, melhor. Olá, sou a Ruby Rose Turner e o episódio de hoje dos Ruby Conselhos é só sobre comida. Hoje estamos no mercado de produtores e estou com o meu irmão mais novo, o Alfie. Olá! E nós não vamos literalmente parar enquanto não provarmos tudo o que há. Espero que estejas com apetite, porque tenho conselhos saborosos para ti. Olá, estamos no mercado de produtores. Vamos procurar comida. Anda! Neste momento estou a apanhar o cheiro de churrasco. Um conselho, as aparências podem iludir, por isso eu gosto de confiar no meu nariz e seguir o cheiro, porque o nariz é que sabe. Olha ali! Não acredito! Vinha daqui! Salsichas de frango e costeletas de porco. Queremos uma Santos de porco desfiado, por favor. Santos de porco desfiado. Obrigada! Sabes o que é um crepe? Não, não sei. Um crepe é uma verdadeira delícia. Queríamos um crepe vermelho e preto e outro de morango. Aqui tem. Muito obrigada! Mini panquecas! Olhem só para este aspecto! Mais um conselho. Se vires uma oferta de alguma coisa, aproveita. É basicamente comida grátis. Criemos uma pequena amostra de mel de trevo, por favor. É mesmo doce! Olha, há molho picante ali. Por qual é que acha que devíamos começar? Vamos começar por um suave. Aqui vamos nós! Sabe bem? É picante! Bem, isto foi muito fácil para mim, porque eu aguento muito bem o picante, mas aqui o Alfie está a ter alguma dificuldade. Um dos conselhos que me deram é bebermos leite para conseguirmos acalmar o picante, mas o leite pode ser aborrecido, então precisas de leite e chucumate. E vejam, que sorte! Tenho um quadradinho a mais. Então, acalmou um bocadinho? De nada. Oh! Encontramos as tostas de abacate. Acho que vamos escolher a tosta de abacate prosciutto? O teu nome, por favor. Ruby Rose Turner. Daqui a uns minutos está pronta. Obrigada! Aqui tens mais um conselho. Se tiveres de ficar à espera, trabalha nos teus sotaques. Sabes fazer um sotaque em inglês? Sei! Abacate! Uma tosta de abacate? A tosta de abacate vai demorar? A tosta não costuma demorar. Ah, sim? Sim, mas o abacate nunca chega a horas. Nós temos muita comida aqui, por isso está na hora de nos encontrarmos à mesa para comer. Anda! O que é que te apetece primeiro? Alfie, Alfie, come, come, come! Temos panqueças com sabor à abóbora. Queres provar? Sim, prova. Hum! Hum! Agora sugiro provarmos um pouco da... tosta de abacate. É mesmo grande! O que é que achas? É muito boa! Agora temos o porco desfiado. Vamos pôr molho barbecue. Mesmo aqui? Cheira bem. Molho picante. Porquê molho picante? E ainda, um bocadinho de batata frita palha. Aqui tens a tua sanders de porco desfiado ao estilo da Ruby. Queres experimentar? Deliciosa! Bom, depois de provarmos estas coisas todas, o meu conselho é deixar sempre espaço para a sobremesa. Então, aqui mesmo temos uns crepes. Vamos provar? Hum, sabe bem! São estes os conselhos deliciosos de hoje. Espero que tenhas gostado tanto como nós. Sou a Ruby Rose Turner e até à próxima! Adeus! Kupikami, no Disney Channel. Kupi Kami, no Disney Channel. Kupi Kami, no Disney Channel. Kupi Kami, no Disney Channel.